A CIDADE NO BRASIL 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 Eu entrei a alma para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, eu me disse De acordo com o que eu me acompanho e não sei que me vai a enganar Eu te amo Maria, Maria me ama agora Eu te amo Maria, Maria me ama agora Eu te amo Maria